Que a osteoporose atinge mais as pessoas acima dos 50 anos, muita gente sabe. Mas o que poucas pessoas têm conhecimento é de que a doença acomete mais as mulheres do que os homens. A proporção é de 4 mulheres com a doença para cada homem diagnosticado com o problema. A osteoporose nada mais é do que uma diminuição na densidade mineral óssea. É um processo fisiológico, natural, que haverá de acontecer a todos nós com o avançar da idade. Obviamente, tem uma prevalência maior nas mulheres do que nos homens por constituições, digamos assim, da própria natureza. Os homens produzem a testosterona naturalmente, hormônio esse que tem uma ação anabólica. Enquanto que as mulheres produzem o estrógeno. No período pós-menopausa, a função ovariana declina. Consequentemente, a quantidade de estrógeno também reduz. E a absorção do cálcio e a incorporação desse cálcio alimentar aos ossos é comprometida. O que faz com que a mulher perca massa óssea de forma muito mais acelerada do que o homem. Fazer o diagnóstico precoce da doença, através do exame conhecido como densitometria, é fundamental para evitar a perda óssea causada pela enfermidade. A densitometria óssea, ela nos ajuda muito a dar o diagnóstico dessa doença. É importante o diagnóstico precoce para que essas pacientes sejam prontamente orientadas e tratadas, a fim de evitar as complicações relacionadas à própria doença. A complicação mais temida é a ocorrência de fraturas. Os pacientes que sofrem uma fratura, seja na coluna, no quadril ou no rádio digital, eles têm uma probabilidade de 6 a 8 vezes maior de sofrer uma segunda ou terceira fratura. E essas fraturas, elas costumam comprometer muito a qualidade de vida desses pacientes, podendo muitas vezes até abreviar a sobrevida desses indivíduos. Cuidar da densidade óssea desde cedo é uma das formas de prevenir a doença. Essa endocrinologista pontua os cuidados com a alimentação já na infância e na fase adulta para evitar a doença na terceira idade. A melhor prevenção é a gente, desde jovem até na nossa infância e adolescência, já ter os cuidados de melhorar a nossa massa óssea, porque o nosso pico de massa óssea é adquirido até os 20 anos de idade. A partir dos 30 anos, a mulher já começa a perder massa óssea, só que gradativo, e a maior redução vai ser após a menopausa. Então, se a gente tem uma boa massa óssea na adolescência, a gente vai ajudar essa redução a ser mais gradual. E como a gente consegue melhorar a massa óssea? Fazendo atividade física, tendo uma dieta rica em derivados do leite, em queijos brancos, evitar tabagismo, evitar alcoolismo.